Nessa data 8 de novembro de 2024, sexta-feira, recebemos informações referentes a um indivíduo contra o qual havia uma data de prisão no sistema, informações que esse indivíduo estaria deslocando no veículo gol, cuja placa nos foi reportada, sentido a cidade de Leopoldina, possivelmente portando uma arma de fogo. Esse cidadão já vinha sendo monitorado pelas equipes, com vários minutos, pelo menos eles estão em conta que ele estaria portando essa arma de fogo, no que dizem o paraíso exercício, com o envolvimento por tráfico de drogas e porto legal de arma de fogo. Foi feito o cerco pelas equipes da 766A e 97C Tático Móvel, deparamos com o veículo em deslocamento pela BR-116, já próximo ao pedágio, feito a abordagem, verificamos realmente que esse indivíduo se encontrava no interior do veículo, com outras três pessoas, feita a busca nos pertences de uma dessas pessoas localizamos, com revólver, uma arma de fogo Calif 32, municiada com quatro projetos e tacos, quatro munições e tacas e dois históricos deplagrados, e feita a consulta no sistema, realmente, constatamos um mandato de prisão em desfavor desse indivíduo, bem como um mandato de prisão também em desfavor de sua namorada. Os boletos estão sendo apresentados, nesse momento, na delegacia de polícia civil, pelo princípio de porte legal de arma de fogo e o mandar de prisão contra ambos, serão apresentados para demais procedimentos pratos.